Quem precisou abastecer encontrou postos fechados ou com falta de algum combustível e filas intermináveis. Este motorista, que tem um carro a gasolina, se arriscou. Resolveu abastecer com etanol pela necessidade do trabalho. Tem que trabalhar amanhã, não tem combustível, né? Só achei esse posto aqui com álcool, então vai ter que andar no álcool. Mas a notícia boa é que o reabastecimento começou. Este posto no setor Nova Suíça, que já foi mostrado porque estava sem combustível, agora se prepara para reabrir. Isso porque os bloqueios estão diminuindo nas rodovias. Aqui devagarzinho está fluindo, está desbloqueando as rodovias. E com o acordo que foi feito pelo governo, ontem me informaram que já carregou o caminhão no Mato Grosso, da Conab, para o Nordeste, com frete de 432 reais a tonelada, que o caminhoneiro não via isso aí há 20 anos.